Olá malta, seja muito bem-vindos a mais um episódio desta campanha de Murkwood, ou de Shadow of Murkwood. Eu costumo dizer que a campanha de Murkwood é a maneira como eu gravo, é mais fácil, mas claro que nós não somos bonzinhos. Não somos gelfezitos, ali todos altinhos e todos bonitinhos, não, somos uma campada de orvos. Vamos lá finalizar o turno, o que é que nós estamos a fazer? Perguntam-me para vocês. Estamos a atacar os Dwarves of Casa Doom, duas vezes por todas, porque quero acabar com eles, quero acabar com a fração deles. Não quero que andem para aí, de um lado para o outro, são muito fortes, como vocês puderam comprovar na última batalha. São bastante fortes, eu contei justamente com os meus arqueiros e minha cabeleira a fazer o trabalho que vocês viram fazer, porque eu sei que não consigo ir contra eles, forças contra forças, como dizer, unidades de infantaria, contra unidades de infantaria, não consigo ir contra eles. tem que ter outra forma. Os Dwarves querem justamente isso, não é? Como diz o Gimli, deadly in close quarters. São, honestamente são. Embora eles, infantaria pesada, tem este efeito, que pode ser contornado. Há sempre maneiras de atacar de longe e de ir diminuindo os números até o ponto em que depois já dá para matá-los. E vão sempre perder, mesmo, contra tropas mais fracas. Ou seja, vão sempre perder homens contra tropas mais fracas. Isso faz a diferença toda. Agora, temos bastante coisas aqui para construir. Deixa eu ver que tal. Boas relações com o Mordor. Uma unidade recortada aqui. Construção do Olgudur. Slave. Ok, está ótimo. Podia fazer um Camul Shadow Guard. Acho que deveria. Unidades que demorem algum turno. Tenho aqui alguns... Tenho três turnos para construir. Ok, espera lá. Balista. Balista era giro. E balista também era giro aqui. O Org Breeder. Se calhar o Org Breeder era melhor. Ou aqui um Blacksmith. Vamos lá fazer. Vamos lá fazer. No próximo turno já tenho que fazer as coisas de outra maneira. Para já o grande problema é mesmo estes... Estes exércitos. Olha! Ele simplesmente está ali a guardar tudo. Então para mim... É só chegar e cercar. Normalmente há muitos problemas. Desde que eles morram todos ali está tudo muito bem. Ele pode até atacar-me. E eu até não tenho assim tanta infatria pesada. Quer dizer, tenho seis infatria pesada. Até ajuda. Não é? Vamos meter estes todos cá dentro. Vamos retreinar grande parte deles. Especialmente estes aqui. Não é? Não é? Estes marco de stalker se calhar não o retreino. E aproveito que estou em pouco número. Para... Garnição. Não é? Estes aqui é que eu vim a retreinar. E agora posso meter em very high tax rate. Sim, senhor. Quero dinheiro daqui, pá. Quero chular-vos o dinheiro todo. Tem de ser. Tem de se pôr ali dinheiro. Vamos lá falar com o Mordor e Rune e esses eixos para aí. Ainda não recebi a missão para falar aqui com o Dunlant. Vá lá, dá-me a missão. Vamos lá finalizar o turno. Deixa eu só confirmar se aquilo está a funcionar. Eu estava no meio de uma gravação. Estou a gravar uns CDs. Lightscribe. Já não se encontrou. Impressivamente. Estava a gravar uns CDs e o computador foi abaixo. Porquê? Porque... Bem... A malta às vezes desliga assim a tomada. Estão a ver. Que é para não gastar a eletricidade. E depois um gajo não se dá a cota. Computadores. Aquilo é portátil. Claro. Este aqui é o desktop. A desvantagem do portátil. É que... Aliás, a vantagem do portátil é que ele pode funcionar como bateria. Ao mesmo tempo é uma desvantagem. Porque às vezes... Quando ele está assim parado e está ali supostamente a carregar. Deveria estar a carregar. Mas não está a funcionar. Enquanto que um desktop é sincero com vocês. Um desktop é sincero. Não há eletricidade e não funciona. É assim que ele funciona. Quer dizer... Não sei que vocês tenham uma bateria para ele. Não é tão aconselhado. Olá! Pô... Agora que acho que eu falo com um ruim. Pronto, olha. Vamos falar com os Dunlans. Então, lá. Se não vai demorar um bom destino. Quero. Quero dinheiro. E vais me dar dinheiro. Tens riso no Walsh. Pronto. E nisso que é posso ter aliados. Porquê? Ah, porque eu sou aliado com a Ana de Wais. Ah, boa. Está bem. Fantástico. Fantástico. Ok, hostilidades acabaram. Recrutamento ali. Sim, senhor. Algum dinheirinho é este. Está tudo. Deixa eu ver aqui os senhores. Vamos lá falar com o Rune. Onde quer que eles estejam. Há aqui ameaças? Não. Por aí já não. Quero-se Galadam. Podia bem estar a fazer aí mais coisas. Olha o World Breeder. Mas acho que vou guardar o dinheiro para a Mining Network. Se bem que vai demorar dois turnos. Portanto, até podia construir alguma coisa aqui. Ou indo ao Goldur. O que é que isto faz? Só um tempo. Vamos fazer o World Breeder. Demora o tempo. Ou o templo. Não sei, honestamente. O World Breeder. Até é perreiro. Até é perreiro. Os Slave Quarters também. Deixa eu ver pelo dinheiro. O World Breeder é o mais barato. Assim, se calhar ainda tem dinheiro para moria. Ok, vamos lá por cercar. Este não vai ser ser. Eu não estou a planear atacar. Vamos só meter aqui uma... Quer dizer, vamos construir tudo. Por se acaso. Por se eu decidir atacar. Mas em princípio não. Só se for lá mesmo. Quando eles já estiverem bastante... Bastante complicados. Digamos assim. Para já a memória. Vais retreinar a unidade? Sim, senhor. Vamos lá retreinar estes homens. Vamos voltar a treinar estes. Sim, senhor. O que é que eu posso enviar para ali? Posso enviar tropas. Para não gastar upkeep. Exatamente. Eles continuam a gostar de mim. Isto não vai para ir. O que é que está a treinar? Não, os Warcraders e os Stalkers. Está tudo. Não tenho superfí maneiras de esperar lá. Também não gasto. Ótimo. É que assim não gasto quase... Dinheiro nenhum naquilo. Até compensa. Em vez de 200 ali. Estou a gastar menos em upkeep. Acabo por ganhar mais dinheiro com isso. Para aqui. Está tudo muito bem. Para aqui está tudo muito bem. Está tudo. Está tudo também. O que é que se passa para aqui? Eles já andam-se a aguentar. Eles já andam-se a aguentar para aqui. Está tudo. Os Veils, mano. Digo eu. Destruíram uma grande exército dos Orcs. Hum. Eu andam-se a aguentar. Ótimo. Vamos lá finalizar o turno. Já estamos a cercar a cidade. De casa do... Não. De casa do... Dos Dwarves. É de casa do. Que é fantástico. Deixem-me confirmar ali. Parece que está a funcionar. Espero que sim. Porque estou a regravar. Acho que isso não é lá grande coisa mesmo. Vamos lá ver. E pronto. Veil of Anduin. Anda lá. Falem lá comigo. Já falei que posso ir-se muitas vezes. Mas pronto. Para já. Desde que seja o final dos Dwarves. Nem que seja com... Sem batalha. Vocês já viram algumas batalhas com eles também. Nem que seja sem batalha. Vamos simplesmente... Pronto. Cercá-los até ao final. Cercá-los até ao final dos tempos. Depois. Este outro exército. Agora sim. Vai retreinar ali um bocadinho. Vai vir para Dolby Dur. Vamos retreinar algumas unidades. Vamos fazer mais unidades. Acho que consigo ter um terceiro exército. Com o outro. Os Ents vão para Isengard. Ok. Tente ter cuidado porque estas filmagens depois são capturadas pelo YouTube. E é um problema. Recruitment complete. Relations worsened with Brand Will. Está tudo. Mara relações com Brand Will. Onde é que tu queres que eu fale com eles? São ali. Consegue lá chegar? Acho que consigo lá chegar. Ótimo. Estou aqui. Vamos lá falar. Trade right se consideras generoso. Está bem. Então dá-me lá a dizer. Vamos lá se agora sou generoso. Map information por algum dinheirinho. Eles estão bem corruptos. Vamos lá ver. E aliança por mais. Por mais 400. Pronto. E military access. Deixa eu ver se eu consigo invadir isto de baixo. Eles consideram generoso. Olha lá. Deixa eu defender um bocadinho mais. Ok. Não. Também não posso avisar tanto. De qualquer maneira malta. Sucesso. Mais 500. Uma boa aliança. Boas relações. Para já. Está tudo muito bem. Em termos de diplomacia. Continua em guerra com os que eu quero. E tenho bons aliados. Os Climes a ver no 8 também ali. Está ótimo. 7400. Era exatamente aquilo que eu precisava. Que é para construir. A seguir aqui. A mining network. Portanto. Tenho alguma coisa que tenha de construir. Posso construir esta balista. Ou aqui alguma outra coisa. Não. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos só fazer. Retreinar algumas unidades. Espera lá. Vamos retreinar aqui unidades. Isto não é muito dinheiro. Tenho a certeza que depois ganho esse dinheiro de volta. Vamos retreinar estes também. Não há crise. E para já aqui é só esperar alguns turnos. Vamos consultar aqui neste lado. A ver se há aqui muitas tropas. Há bastantes. Dunland não tem aqui muita coisa. Dunland dá de ser uma outra facção. Que já muita gente me pediu para jogar. Tenho de jogar. Para ver o que é que eu consigo fazer com eles. Onde é que anda o diplomata? Olá diplomatazinho. Vamos mas é. Continuar de mexer. Porque eu quero vir falar. Licoleis. Angar daqueles gajos ali. Estou a ver. Os Entes. Ih. Pai gente. Tanta gente. Tanta gente. Vamos lá finalizar o turno. Porque eu quero começar a construir aquelas minas em memória. Aquelas minas. Quero minas. Para já. Deixe-me lá ver. Dar ali. Tupar um olhadozinho. O que o Ina está a fazer. Ótimo. Perfeito. É bem. Este gajo gosta mesmo de algo duro. Eu acho que sabem o que é que está a acontecer. Ele está a tentar subir a montanha. O que está a demorar 3 anos para o fazer. É que aquilo é alto. Atenção. Aquilo é longe. Agora demorar 3 anos. Pá. Até o português escalou lá o Everest em poucos dias. Poucos dias. Já viram aquele anúncio. Isto é um cabidinho morbido. Que é. Aquilo anúncio não. Aquele post que está a falar sobre as GoPro. E malta que escala. E que se coloca em situações perigosas. Não é? Em locais perigosos. Em que dentro de algum tempo vai haver montes de pessoas. Muitas pessoas com GoPros a registrar os seus últimos momentos. Faleceram. E fica lá a câmera. Até que alguém eu recupere. Quando vão lá escalar aquela montanha. Já viram um mórbido. Pá lá uma câmera. E nós pensarmos. Fogo. Vamos ver as últimas coisas que esta pessoa viu. Mas pronto. É. Sinais dos tempos. Digamos assim. A tecnologia. Tanto faz uma coisa fixe. Como faz outra. Ui. Rohan é aliado com dwarves. Ok. Portanto. Já sei quem é que vai dar problemas. Durante este tempo todo. Vamos lá fazer a mining network. Que era aquilo que eu queria. Ok. Rohan está aliado com os dwarves. Então eles não vão gostar nada de mim. Isso significa. Que eu tenho que começar a construir. Coisas. Aliás. Aqui não. Ah. Tenho quase dinheiro para aquilo. Pera lá. Pera lá. Tenho quase dinheiro para aquilo. Vamos lá ver se aparece aqui alguém para falar. Ok. Aparece Dunedain. Deixa ver se. Os meus mapas valem 300. Valem? Vem lá. Não. Eu já lhes dei. Eu já lhes vendi. Portanto. Não valorizei assim tanto. Deixa eu ver aqui. Aqui eu já lhe vendi tudo. Mas deixa eu ver se eu consigo falar. O morador não anda para aqui. Bem. Não vou conseguir isso. Talvez eu consiga algum dinheiro. É que era 4000. Começava aquela construção. Alguém sabe. Mas pronto. Tenho outras construções para fazer. Não conheço. Vamos lá ver. Doguldur. Podia fazer a balista maker. Podia fazer os dois balistas makers. E recrutar aqui algumas tropas. Basicamente. Recrutar para mais um orcumolar. Não são más tropas. Este aqui ainda está aqui a recrutar. Está tudo muito bem. Este aqui tem alguma coisa que tenho a rejeitar. Não. Nem por isso. Toma o volunteers. Aqui não vou deixar nada social. Já recrutei aqueles stalkers. Posso retreinar alguma coisa. Olha. Até me deixa. Boa. É só pela armadura. Não é? Exatamente. Vamos lá finalizar o turno. Uma pena não poder ter aqueles 200 extra. Devia ter cobrado 100 extra a cada um dos de rune. Era para conseguir. Rohan vem falar comigo. Isto não é bom sinal. Geralmente quando eles têm assim um diplomata stuck. Ele está a tentar fazer bribe. Esta é a verdade. E ao tentar fazer isso. Significa que eles até não gostam de mim. Tal é qual como o vela Van Wynne. Portanto. Eu vou ter de avançar em dois pontos ao mesmo tempo. Que é. Rohan não vai gostar nada de mim. Mas o fato de que eu vou destruir os dwarves. Talvez ajude. Porque. Como eu os vou destruir. Depois já não vai contar tanto. Já não vai ser aqueles anos de amizade. Eles neste momento só têm um turno de aliança. Com eles. Portanto. Espero bem que isso faça com que. Depois se queixam. Que eles alguma vez existiram. Assim que eu os convisto. Claro. A Isagard. Tem de ir lá falar com eles. E tem de ir falar com o Mordor. Provavelmente já vão ter outra missão agora. Deixa eu ver as horas. Não estou contigo. Está-se bem. Está-se bem. Está-se bem. Está-se bem. Ok. Bandidos e rebeldes. Siga. Olha mais dinheiro. Podia ter sido era no turno anterior. Construção em Seren Amroth. Vamos lá fazer cultura. Dungeon. Org Breeder. Acho que é mais um Org Breeder. Onde é que eu não posso construir mesmo nada. Vais construir um Org Breeder. Sim senhor. E vamos continuar a recrutar algumas unidades. Dol Guldur. Ainda consegue recrutar unidades. É isso tudo. Vamos lá construir 5 unidades. É mesmo assim. É mesmo assim malta. É sim senhora. Aqui são 5 turnos. Vou mesmo esperar os 5 turnos. Vamos depar o que é que se passa para aqui para cima. Tu não tem. Até está assim bastante livre. Tu vens mais para cá para baixo. Onde é que anda o outro diplomata? Está aqui perto do Mordor. Olá. Estás a falar com o Mordor. Não? Vamos continuar a mexer. Eu estou à espera de ver. Pronto. Olá senhor Mordor. A Coral Hill da Blind Sorcerer. Bem. Ele não vai ver sequer. Eu adoro estas tropas. Vocês vejam a minha capaica de Mordor. Que é para toparem estas tropas. Realmente. A infanteria de Mordor. Parece que não. Mas é forte. É forte. Tem as suas. Tem as suas vantagens. Digamos assim. Quanto é que estes gajos custam? Não é muito. Não é muito. Vou ter de pôr este espião um bocadinho mais para cá. Quero poder topar se ele manda tropas para aqui. Se ele mandar estão havendo problemas. Pronto. Mas para já malta. Para já. Acho que é tudo. Deixa-me pôr a retreinar aqui algumas tropas. Não. Isto aqui é só pela armadura. Não é? Ui. Mas é forte. Então se é para a armadura vamos meter-me já nos Mollers e tudo mais. Prontíssimo. Lá está a malta. Espero que tenham gostado deste episódio. E vamos continuar a acercar aqui os Dwarves de Casa Doom. 5 turnos. Depois até se calhar até faço. Se tiver no último turno se calhar até faço batalha. Não sei. Ele tem bastantes unidades que vão aguentar-se. Durante anos ali. E tem muitos Cross-Pomans. Isto não é um exército que vocês queiram atacar diretamente. Vai-me dar é um bom income. Vai-me dar é um bom income. Não tem muita população. Mas tem ali minas que dão bastante income. Portanto fantástico. Vai ser mesmo essa a piada. E pronto. Para já é tudo. Muito obrigado por ter me vindo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.